Essa é de coragem, uma alça-luz que foi feita pra você Comendo em manhã a soca, sabendo pelo amar a gente Acabou o meu, ouça do filho e minha maricena Comendo em manhã o meu, ouça do filho e minha maricena Comendo em manhã a soca, que ninguém ama a gente Acabou o meu, sabe o meu, sabe o que a gente quer Comendo em manhã o meu, ouça do filho e minha maricena Mãe o meu, ouça do filho e minha maricena Comendo em manhã, limpa, limpa, limpa Música 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 Música